É um direito que está no artigo 5º, que é o direito de liberdade de expressão, de manifestação do pensamento e de reunião. É o direito de reunião. Que, logicamente, sendo para bons propósitos, sendo de forma mordeira pacífica, sem atos de vandalismo e violência, é, eu diria assim, uma das maiores formas da gente avançar nas conquistas da sociedade. E está aí a prova viva de que esse movimento tem já dado resultado. Agora, eu só diria que aqui em Afogados, por exemplo, o foco vai ser água, porque o caldo está engrossando, né? A situação de distribuição está se agravando muito, a doutora, inclusive com base na informação que o senhor colheu, não sai no prazo que o ministro prometeu, vai demorar, e a gente vai sofrer um bocado daqui para lá com um racionamento mais severo, né? Antes de falar só nessa questão de Afogados, só para não perder o raciocínio, o fio da meada, eu estava falando que a gente tem dois desafios no Brasil. O primeiro é esse de tirar a lei do papel, e a partir da Constituição Federal, que assegurou vários direitos, eu entendo que foi um equívoco essa decisão, o anúncio da presidente Dilma, de convocar uma constituinte para a reforma política. Essa questão do plebiscito ainda pode até ser vista, e parece-me que já houve o recuo, né, ontem, da história da constituinte, mas permanece a história do plebiscito. Em relação à constituinte, seria um retrocesso, na verdade seria a possibilidade até de uma ruptura do sistema constitucional, porque a Constituição em vigor não prevê nova constituinte. Uma bola fora, né? É, uma bola fora. Agora, tão assessorado, não dá... Eu não diria assim, se ela não consultou os ministros, especialmente o Ministro da Justiça, ela errou. Pecou porque fez uma decisão centralizada e sem ter o assessoramento adequado. Certamente deve ter alguém que deve ter assessorado, porque ela é economista, não é formada em direitos, nem tem formação jurídica, mas numa decisão dessa tem-se que ter um assessoramento dessa natureza. Se o Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que eu reputo uma pessoa competente e conhecedor do nosso sistema, inclusive do sistema constitucional, apoiou essa ideia, estava, ao meu ver, meio que fora de seu bom senso, do seu senso adequado, né? Pode-se dizer que foi até uma loucura, né, do Ministério da Justiça ter apoiado isso. Mas, na prática, já foi rechaçado. Ontem você viu o meio jurídico nacional, os ministros do Supremo Tribunal dando declarações, o presidente da OAB, porque não ia ser o caminho. Uma reforma constitucional, ela iria ser viável por meio do emendo à Constituição, que é o que está previsto lá, é uma nova PEC, não a 37, mas uma outra, que venha fazer a reforma política e é possível fazer isso em sintonia com esse sentimento das ruas, de combate à corrupção, de moralização na vida pública do Brasil. Agora, a outra questão que está ligada diretamente a esse desafio, você fala dos rodas do petróleo para a educação, quer dizer, nós somos um país, em certa medida, rico, nós não temos uma distribuição adequada dessa riqueza, nós não temos um pacto federativo adequado e nós temos municípios pobres e os estados também com dificuldade, mas a União arrecada muito, a carga tributária é imensa no Brasil. E fora isso, nós temos realmente uma grande condição, o patrimônio do bioma da Amazônia é o Brasil estar sob os olhos do mundo, inclusive teses de internacionalização da Amazônia ainda existem no mundo, porque existem laboratórios hoje tirando o nosso patrimônio biológico, a pretexto de pesquisas e isso é uma preocupação que deve existir. Do outro lado, nós temos ouro, nós somos o segundo maior produtor de ouro do mundo, só perdemos para a Rússia. Nós temos, apesar dos saques que no processo histórico aconteceu, a exploração que houve dos nossos diamantes, esmeraldas, enfim, minérios, de tudo quanto é ouro, nós somos um país rico. O grande problema nosso é a distribuição e o compartilhamento dessa riqueza em favor do nosso povo. Está aí, foi descoberto, já tínhamos petróleo, foi descoberto o pré-sal e temos uma grande quantidade de petróleo lá no fundo do mar. Agora, como reverter essa riqueza a favor do povo? É um bom propósito esse da Presidenta Dilma colocar 100% dos recursos para a educação. Já havia outros deputados discutindo, não, vamos colocar 75% para a educação, 25% para a saúde, já estava uma discussão nesse sentido lá, mas estavam discutindo. O desafio é esse, uma vez reservada essa verba para tal política pública, como ela efetivamente chegará no seu destino final sem passar pelo desvio da corrupção? Hoje no Brasil nós temos duas sangrias em relação ao dinheiro que deveria estar investido na saúde, nas estradas, na segurança, na educação, que é a sonegação fiscal de um lado, a população paga o imposto, mas aquele imposto não chega ao Estado, porque a população não pede nota fiscal, e ao pedir nota fiscal, a não pedir, você pagou, mas assim o Estado não leva, porque não é recolhido aquilo ali. E outras formas de grandes sonegações que existem, as grandes empresas conglomeradas econômicas, que têm sonegado ainda muito, existe uma estatística aí que é meio que assustadora, para cada real arrecadado, um seria sonegado, que seria uma sonegação de 50%. Mesmo que seja de menos, já é uma grande quantidade de dinheiro que deixa de ir para a educação, para a saúde, para essas políticas essenciais. Então, por outro lado, o dinheiro que existe, quer dizer, aquele pouco dinheiro que existe em algumas situações, ou até muito em outras situações, ele é desviado, ele vai pelo ralo do desvio de dinheiro público, da corrupção e tal. Então, essa situação, ela, eu entendo que foi colocada como uma das principais pautas. Se há uma unidade no Brasil hoje, é contra isso. Que haja melhor, né, eu acho até que já há uma generalização assim, digamos assim, se o pessoal está lutando por saúde, por educação, melhor, claro que, eu acho que é uma unidade, isso todo mundo quer. Agora, o grande desafio vai ser dizer como. Qual a educação melhor que se quer e como se chegará a ela? Qual a saúde melhor que se quer e como se chegará a ela? Então, aqui no Pajé, as pautas devem, digamos, girar em torno de demandas essenciais que nós temos aqui. Essa questão da água será certamente um problema posto, porque nós temos, inclusive hoje, nós estaremos reunidos lá às 13 horas, na promotoria de justiça, com organizações parceiras, com a articulação do semiárido, a ASA, com a Casa da Mulher do Nordeste, com a Diaconia, com o projeto do Alder Câmara, com algumas instituições, já tivemos, eu falava disso aqui na entrevista anterior, já tivemos reunidos anteriormente, e estamos refletindo sobre essa questão dos recursos hídricos no Pajéu, a integração da própria bacia e a gestão integrada dos recursos, a garantia de uma água que chegue à população urbana e rural com qualidade. Porque nós temos, inclusive, já laudos aí técnicos que mostram que a qualidade da água dos carros-pipa e abastecimento da zona rural não está tendo tratamento adequado e pode causar prejuízo à saúde da população. Então, esse é um tema que estamos discutindo, logicamente que você falou, a doutora do Pajéu não vai chegar no tempo anunciado, certamente 1º de julho não, depois que a gente conseguiu agora, e quero anunciar também o êxito da intervenção, quando eu vim aqui naquele dia... Aquele de matalotagem resolveu o problema? Resolveu. É o único que estava me pegando? Resolveu, resolveu. Agora apareceu um outro, que não tinha aparecido nem na reunião, só tem esse agora. E contra esse a gente já não deu mais as alternativas do acordo, agora já estamos agindo de uma forma mais dura. Acionamos já a Procuradoria do Estado, já estamos acionando as vias judiciais, porque é um cidadão que mostrou uma intransigência com o nosso colega, Dr. Daniel, para o outro lado de flores, e assim, um sentimento, eu diria, de falta de sensibilidade com a causa de milhares de pessoas, que é a água atingir milhares de pessoas, mas todos os outros... Sem falar na ilegalidade de ocupar uma área que não lhe pertence. Que não lhe pertence, que não lhe pertence, é uma situação que será rechaçada na forma da lei. Mas eu quero dizer, Nil, que houve um êxito na intervenção, porque todos os outros efetivamente retiraram, e assim, a gente resolveu o problema, fizemos a reunião também contemplando situações, com a sensibilidade que temos em relação a casas especiais, onde tem um açudinho, vai fazer um açudinho mais para frente, onde tinha uma carreira, onde ele fazia o seu tijolo, vai ser reconstruído pela empresa, esse espaço na frente. Então, houve um acordo, os termos de ajustamento de conduta foram publicados no Diário Oficial do Ministério Público Pernambuco, e já há, digamos assim, essa supressão desse obstáculo para a obra seguir. Então, as empresas aí estão sendo chamadas a acelerar esse processo, mas, mesmo assim, a adutora do PAGEU, ainda não... O prazo que foi dado foi de 120 dias depois que houvesse essa retirada dessas pessoas. Então, nós temos esse problema da água, que não é só a adutora do PAGEU que vai resolver, tem essas outras questões, inclusive ligadas à zona rural, e esse é o problema nosso aqui. Mas nós temos problemas concretos em relação a essas outras questões, inclusive em relação à saúde, há um reclamo... A gente já tinha outra pesquisa que foi feita, inclusive na época do...